Olá pessoal, sou o professor Walter, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elemental 1 e vamos finalizar o nosso assunto de trigonometria falando das funções trigonométricas. Inicialmente vamos falar da função seno. O que é a função seno? É toda a função f de R no conjunto menos 1 e 1, tal que f de x é igual a seno de x. Ou então a gente pode também chamar a função f de y igual a seno de x. É importante observar que na função seno nós temos domínio real e nós temos contradomínio de menos 1 a 1, ou seja, a imagem também é de menos 1 a 1, então a função de seno é uma função limitada. Nesse momento vamos construir a tabela dos valores notáveis. Então aqui a gente tem os valores de x e aqui nós temos os valores da função. Então se fosse zero, então f de zero dá zero, ou seja, o seno de zero é zero, o seno de π sobre 2 que é o seno de 90 é 1, o seno de π que é de 180 é zero, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é zero. Então esses valores são aqueles valores que nós pegamos na aula anterior em cima do ciclo trigonométrico. O gráfico da função se comporta da seguinte maneira. Então a nossa função seno é uma função periódica, ok? Então se nós formos fazer aqui uma análise da função seno, então ela é uma função que é construída começando aqui, se a gente for analisar só de zero a 2π, aqui é o zero, e indo aqui em 2π. Então é uma função em que o período dela é 2π. De 2π para frente já começa a repetir. Como também se eu andar de zero para menos 2π é o mesmo procedimento. Então é uma função sinuosa. Esse gráfico aqui tem um nome, é chamado de senoide. Observe também que a função seno tem uma limitação, ela é construída todinha, entre menos 1 e 1. É óbvio que qualquer alteração que a gente faça na função aqui, se multiplica por 2, se soma mais 1, o gráfico altera. Então a gente está trabalhando, falando dessa limitação, em cima da definição inicial da função f de x igual ao seno de x. A função cosseno é idêntica à função seno, também é uma função de r indo para o conjunto de menos 1 a 1, também é uma função que é limitada na imagem, e a gente pode chamar a função f de x como cosseno de x, ou y igual a cosseno de x. A tabela dos valores notáveis também foi construída na aula anterior, e aí a gente obteve nessa tabela os seguintes valores. Pegando aí só os pontos de 90 e 90, então 0, 90, 180, 270 e 360 graus, e temos aqui exatamente a tabela construída com o cosseno de 0, 1, cosseno de 90, 0, cosseno de 180, menos 1, o cosseno de 270, 0 e o cosseno de 360, 1. Também valores estes que foram retirados lá do ciclo trigonométrico. O gráfico também é um gráfico sinuoso, igual à função cosseno, como se eu pudesse pegar a função cosseno e transladar ela um pouco, porque se você observar, a função cosseno é como se a função seno tivesse começado nesse ponto aqui, só que senando 0. Então, tem uma diferença de 90 graus, digamos assim. Então, a função cosseno, se eu fosse construir, ela iria construída daqui. Já a função seno, já a função cosseno, ela já é construída começando aqui de cima, a seno começa aqui embaixo. Isso analisando aqui de 0 até 2π, né? Então, ela, observe que ela vai decrescendo no primeiro, decresce no segundo, então, o terceiro e quarto quadrante, ela cresce, ó. Ela é positiva aqui, ó, observe que o sinal aqui é positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e no terceiro, né? Então, todos aqueles valores que nós tiramos do ciclo funcionam aqui. E esse gráfico também, ele tem um nome, da mesma forma que o seno tem um nome, é chamado de senoide. Então, o cosseno também tem um nome e é chamado de cossenoide. Uma outra coisa importante frisar é que a função cosseno é uma função periódica, o período dela é 2π, né? Dá para observar. Mas, a gente, é... São coisas que nós vamos falar um pouquinho à frente. Então, agora a gente vai falar de domínio, imagem, período, da função seno e cosseno. Então, dada a função f de x igual a seno de x, temos que a imagem, que nós já comentamos anteriormente, que a imagem é de menos 1 a 1, uma imagem fechada. O domínio da função é real, então, o gráfico existe em todo o eixo x. E o período da função é 2π. Novamente, o que é o período? O período é a parte do gráfico que não se repete, né? Então, a gente vê a função ao longo do eixo x sendo criada, porém, são replicadas o período de 2π. Então, no período de 2π ele não se repete, e esse período ele vai replicando para os demais valores de x. O caso geral, pessoal, a gente pode também analisar o caso geral da função, porque a gente analisou ali a função apenas seno de x. Mas, aqui, a gente pode ter um caso geral, onde eu tenho 1a mais 1b vezes seno de x, seno de mx mais t, né? Então, isso é um caso geral. Em cima do caso geral, a gente pode construir a imagem, então, a imagem da função fica sendo a menos b ou a mais b, ou, então, pode ter uma inversão, se é a mais b e a menos b. Então, sempre que você estiver com esse caso, você calcula o a menos b e o a mais b, e olha quem é o menor e quem é o maior, porque aí vai decidir de onde começa e onde termina. O domínio da função também continua sendo real, independente dessas mudanças. O período tem uma fórmula, então, ele fica agora 2π sobre o módulo de m, onde o m é exatamente o cara que está multiplicando o x, né? E essas mesmas análises que nós fizemos aqui para o seno, ela também vale para o cosseno, ou seja, então, o cosseno tem as mesmas imagens, o mesmo período, o domínio também, e a construção, no caso geral, da mesma forma, e tem a fórmula também da mesma forma. Vamos fazer um exercício aqui. Determine os valores de a para que as funções trigonométricas abaixo existam. Então, veja só, pessoal, tem dois casos aí. Eu tenho o seno de x igual a 2a menos 1. Então, ele quer quais são os valores de a para que esse cara exista. Aí você tem que lembrar exatamente da limitação. Tem que lembrar que o seno e o cosseno, eles são limitados de menos 1 a 1. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o seno de x é menor ou igual do que 1 e ele é maior ou igual do que menos 1. Essa é a limitação. E aí é só você fazer a substituição. Então, fica menos 1 igual... Quem é o seno de x? 2a menos 1, menor ou igual do que 1. Aí você pensa o seguinte... Ah, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1, jogar para cá, e também pegar esse menos 1, jogar para esse outro membro. Observe que eu estou resolvendo uma desigualdade. Então, eu tenho três membros aqui, um sistema de desigualdade. Eu vou pegar esse menos 1 e vou jogar tanto para o membro da direita, como também para o membro da esquerda. E aí eu volto a resolver a questão. Portanto, fazendo isso, existe a mudança de sinal. Se era menos 1, passa a ser 1 menos 1, menor ou igual do que 2a, menor ou igual do que 1, que já tinha aqui, e mais 1 que eu recebi do outro lado. Então, aqui fica 0, menor ou igual do que 2a, menor ou igual do que 2. Agora eu pego, divido todo mundo aqui por 2, essa equação, divido todo mundo aqui por 2, e aí fica 0, menor ou igual do que a, menor ou igual do que 1. Ou seja, eu posso pegar qualquer valor real desde que esse valor esteja entre 0 e 1. Então, essas são as condições do A para que o seno exista. Beleza. Com isso, pessoal, agora nós vamos resolver o cosseno de 3x igual a a sobre 3 mais 5. Da mesma forma. O cosseno de 3x é menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que menos 1. Então, fica menos 1, menor ou igual. O que é o cosseno de 3x? é A sobre 3 mais 5, menor ou igual do que 1, tá? Passa esse 5 da mesma forma que nós fizemos aqui na questão, na letra B, né? Vamos fazer aqui. Então, eu vou pegar esse cara, jogar para cá e também jogar ele para o outro lado. Fazendo essa mudança, se a gente fizer essa mudança, né? O que ocorre aqui? Eu vou ficar com menos 5 menos 1, porque era mais e ficou mudado de sinal. Menor ou igual do que A sobre 3, menor ou igual do que 1, menos 5. Então, aqui a gente fica com menos 6, menor ou igual do que A sobre 3, menor ou igual do que menos 4. Vou multiplicar todo mundo aqui por 3. Então, eu vou explicar todo mundo por 3. Vai resultar menos 18, menor ou igual do que A, menor ou igual do que menos 20, desculpa, menor ou igual do que 12. Então, esse é o carinha que vai ficar aqui para a gente. menor ou igual do que 12. Então, esse é o intervalo aqui que a gente cria. Ok, pessoal? Mais um exercício. Construa os gráficos das funções a seguir. Temos dois gráficos aí, pessoal. Tanto da função módulo do seno de x, e da função 1 mais o quociente de 2x. Veja só o que vai acontecer aqui. Para você construir esse gráfico, a gente faz inicialmente o gráfico da função seno. Ok? Vamos fazer o gráfico da função seno, esquecendo o módulo. Então, veja só. O gráfico da função seno, nós já sabemos que é um gráfico que faz isso. Vai lá em cima, ele toca, vem aqui embaixo e trisca. E aí, obviamente, que ele continua esse gráfico ao longo de todo x. Lembrando que aqui é zero, aqui fica sendo π e aqui fica sendo 2π. Esse carinha bem aqui, se a gente for atrás, é o π sobre 2, lá na construção do gráfico do seno de x. E esse carinha bem aqui é exatamente o 3π sobre 2. Só que eu não estou querendo o gráfico da função seno de x. Eu estou querendo o gráfico da função o módulo do seno de x. Então, se é módulo, o que é positivo continua positivo. Então, esse gráfico aqui verde, ele continua, ou ele vira aqui um gráfico azul. E essa parte aqui negativa, ela fica aqui em cima. Ela produz aqui fazendo isso. E aí, o gráfico continua fazendo isso. A mesma coisa acontece para cá. E aí, o gráfico azul é exatamente o gráfico da função f. Ok? Agora, vamos construir o gráfico da função cosseno de 2x. 1 mais o cosseno de 2x. Esse gráfico aqui, pessoal, vamos chamar essa função cosseno de 2x de g. g de x. Então, a primeira coisa importante é saber quem é o período desse cara. Lembra que nós temos uma fórmula para calcular o período. O período é 2π sobre o módulo de m. Quem é o m? Exatamente esse coeficientezinho aqui, que é 2. então, 2π sobre o módulo de 2. E o módulo de 2 é 2, então, fica π. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o gráfico do cosseno de 2x, ele tem um período π. Então, aquela curva em formato de um u, ela fica de zero a π. Então, se eu tenho um zero aqui, vou dizer que aqui é o π. Então, o gráfico do cosseno de 2x, ele tem exatamente essa produção aqui. Ele vem aqui, vai lá embaixo, trisca, volta e sobe aqui em cima. E aí, ele vai continuar, obviamente, aqui o seu percurso natural. Esse aqui é o zero. Se aqui é π, tem que lembrar que aqui é a metade. Então, aqui eu tenho um π sobre 2. Se eu fosse dividir aqui também, eu teria esse carinha bem aqui, que é o π sobre 4. E bem aqui, eu teria o 3π sobre 4. Ou seja, zero, 45, 90, 135, 180. Só que esse gráfico aqui é o gráfico da função. Estou construindo aqui o gráfico da g. Mas eu não quero o gráfico da g, eu quero 1 mais g. Então, eu preciso pegar esse gráfico e subir ele. Eu preciso subir esse gráfico aqui uma unidade. Então, se esse gráfico está sendo produzido entre menos 1 e 1, eu vou subir ele uma unidade. Então, ele vai ser produzido entre zero e 2. Porque menos 1 subiu a unidade, ficou zero. E 1 subiu a unidade, ficou 2. Então, a gente vai fazer um outro gráfico. O mesmo gráfico, só que produzido uma unidade assim. Então, essa curvatura aí, que a gente vinha fazendo, ela vem aqui, com a mesma curva, vem aqui embaixo, sobe aqui e vai embora. E aí, ela vem aqui, com a mesma curvatura. Então, esse gráfico aqui, verde, é exatamente o gráfico da f. Ok, pessoal? Função tangente. A definição da função tangente é toda a função f f de d em r, onde o d é o domínio da função. Esse domínio é definido exatamente com x pertencente aos reais, tal que o x diferente de π sobre 2 mais kπ. Significa dizer que a gente não pode ter valores que sejam a π sobre 2, porque senão a gente a gente tem exatamente o caso em que não existe a tangente. E aí, a gente define a tangente como f de tangente de x ou y igual a tangente de x. Lembrando que a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Construindo os valores notáveis e também o gráfico da função, nós temos exatamente isso aqui. Então, observe que aqui eu estou pegando zero, π sobre 4, que é 45. Aqui eu peguei 60, 90. Aqui eu estou pegando 120, 135. e depois 180, que é o período da função. Então, quando a gente faz isso, observe que à medida que a gente está aumentando aqui os valores de x, os valores também vão aumentando ao longo do primeiro quadrante. Então, observe que os valores vão aumentando ao longo do primeiro quadrante. E o π sobre 2 não existe, então quer dizer que esse gráfico ele nunca vai atravessar o eixo do π sobre 2. Então, ele sempre vai, esse gráfico aqui, se você olhar bem aqui assim, eles vão se aproximar ao longo à medida que o x encosta em π sobre 2. A mesma coisa acontece aqui embaixo. À medida que o x encosta em π sobre 2 pela direita, ele também vai se aproximar aqui em aumentamento infinito. E esse pedaço da curva aqui no primeiro quadrante, ele é diferente desse pedaço da curva no segundo quadrante. Porém, ambos são crescentes. E você observa que aqui, o sinal dele aqui é positivo, está acima do eixo x, aqui é negativo. E aí, se a gente for produzir o terceiro quadrante, que também é positivo, e o quarto quadrante, que é negativo, o terceiro quadrante é idêntico ao primeiro, e o quarto quadrante é idêntico ao segundo. Então, é por isso que o período da função tangente é apenas π, de zero a π. O domínio, a imagem, o período da função tangente. A função é definida como tangente de x, já falamos disso. A imagem da função é real, então, observe que a curva sobe, então, percorre todos os reais na imagem. O domínio tem essa restrição, que ele não pode ser π sobre 2 mais kπ, e o período nós já discutimos que é π. E a gente, pegando aqui o caso geral da tangente, igual como nós fizemos com seno e com cosseno, também tem a mesma estrutura. Imagem real. O domínio, também a gente não pode ter tudo que tem aqui dentro da tangente, tem que ser diferente do π sobre 2 mais kπ. E o período, lá no seno e no cosseno, era 2π sobre o módulo de k. Aqui, isso é π sobre o módulo de k. Vamos fazer um exercício. Determine o domínio, imagem, e o período das funções abaixo. Então, aqui nós temos, pessoal, 1 menos a tangente de x, menos π sobre 4. Então, ele quer, instavelmente, domínio, depois imagem, depois período. A gente já pode determinar logo a imagem, porque nós já falamos que a imagem da função, independente da tangente, vai ser sempre os reais. Tanto nesse caso, quanto nesse outro caso aqui. A imagem da função vai ser os reais. O domínio da função, o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar o x menos π sobre 4, que é esse cara que tem aqui dentro, e fazê-lo diferente exatamente do π sobre 2 mais kπ. Lembrando que esse k aqui, ele pertence ao conjunto dos inteiros. e a gente vai resolver esse probleminha. Então, o x vai ser diferente, esse π sobre 4 era negativo, passa para cá ficando positivo, mais π sobre 2, mais kπ. Portanto, eu tenho um x diferente, π sobre 2 mais kπ, pessoal, eu estou somando 45 mais 90, então, eu tenho 135. ou seja, eu tenho 3π sobre 4 mais kπ. Então, essa é a condição. Esse é o domínio da função. O período da função, nós temos uma fórmula, é π sobre o módulo de m. Lembrando que aqui, aqui na frente tem um 1, é exatamente o meu m. ou seja, π sobre 1. Módulo de 1, então, π. Na letra B, o mesmo procedimento. Vamos encontrar o domínio da função, que vai ser, vamos pegar tudo que tem aqui dentro, 2x mais π sobre 6 e fazer tudo isso diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros. E vamos resolver essa expressão. Aqui nós temos 2x diferente de π sobre 2, passa esse π sobre 6, então, ele vem negativo, mais kπ. Fazendo essa continha, π sobre 2 menos π sobre 6, pessoal, dá exatamente π sobre 3. Portanto, eu vou ter x, passo x dividindo, então, a gente vai ter π sobre 3 dividido por 2 mais... E o meu kπ aqui, não é? o que vai acontecer com esse meu kπ aqui, pessoal? A pergunta é, e aí, ele passa o cara aqui também fazendo a divisão ou não? Isso aí é uma grande pergunta, às vezes você pensa que você tem que dividir, às vezes você pensa que você não tem que dividir no determinado problema, mas a questão é que já que esse 2 está aqui, você está resolvendo essa questão para um certo kπ, tá? Então, necessariamente, o que você tem que observar é que quando você for, se você fizer a divisão aqui, você está também dividindo esse k aqui no meu problema, tá? E aí, não necessariamente a gente precisa, então, basta eu deixar aqui o meu kπ. Então, aqui, π sobre 3 dividido por 2 é o π sobre 6 mais kπ. Diferente, né? Vamos para o período. Mesma fórmula, p sobre o módulo de m, lembrando que o nosso m está aqui, 2. Então, π sobre o módulo de 2, portanto, π sobre 2. Esse é o período. Ok, pessoal? Agora, vamos resolver as equações trigonométricas. E a pergunta é como é que nós vamos resolver essas equações? Para resolver as equações, cada um tem seu procedimento. Na equação do seno, a gente vai resolver se eu tiver seno de α igual a seno de β, eu comparo o α com β e adiciono mais 2kπ. Ou, então, eu pego o meu α e faço π menos β mais 2kπ. Por que isso não aconteceu? Porque quando você olha o seno, se ele for positivo, ele é positivo no primeiro e no segundo. Se ele for negativo, ele é negativo no terceiro e no quarto. Então, existe uma diferença de exatamente 180 graus de um para o outro. Na segunda, na equação do cosseno, você também tem a mesma estrutura. Cosseno de x igual a cosseno de β, eu comparo o α com β e adiciono 2kπ. E aí, eu também comparo o α com menos β e adiciono 2kπ. Ou seja, eu estou comparando o α com mais ou menos o β e adicionando o mais 2kπ aqui. Esta é a estrutura geral. Na equação da tangente, também comparando a tangente de α com a tangente de β, eu vou ter um α igual ao β mais 2kπ. Ou então, um α mais 1π mais 1β mais 2kπ. Então, significa dizer que eu adiciono mais 180 aqui. Exatamente porque olhando para os sinais da tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro, então, 180 graus de diferença. E no segundo, ela é negativa e no quarto, negativa. Então, 180 graus de diferença. Vamos resolver uns exercícios aqui. Na questão 4, resolva as equações trigonométricas para x pertencentes aos reais. Então, aqui eu estou dizendo que o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Se você observar, eu preciso saber onde é que o seno, para resolver o problema, onde é que o seno vai dar a raiz de 2 sobre 2. O valor é positivo. Aí, você pensa, no primeiro quadrante, ele dá positivo em 45 graus, ou seja, então, em π sobre 4. Mas, também, eu posso ter o seno no segundo quadrante dando raiz de 2 sobre 2, que é em 135 graus. É só você, o quê? Adicionar mais 90 aí. Eu estou com 135, 45, 45 adiciono mais 90, vou cair em 135. Então, 3π sobre 4. Ok? Aí, você faz os dois comparativos. Inicialmente, eu vou pegar, qual é o primeiro? Eu vou pegar agora 2x e igualar a π sobre 4. e vou adicionar a π sobre 4. Não precisa nem adicionar o 2kπ agora, tá? Vamos deixar para adicionar o 2kπ só no final. portanto, aqui, passo o 2 dividindo, eu tenho x igual a π sobre 8. Agora, sim, eu adiciono mais 2kπ, porque só vou ter esse valor na segunda volta, na terceira volta, e assim, sucessivamente. agora, eu vou comparar de novo, o 2x com o 3π sobre 4. Portanto, eu tenho x igual a 3π sobre 8, e aí, eu adiciono o mais 2kπ. Então, esses são os valores das soluções para o primeiro problema. No segundo problema, aí, você pensa, ah, deu menos meio, então, onde é que o cosseno dá negativo? Então, o cosseno dá negativo no segundo quadrante, tá? Então, se ele dá negativo no segundo quadrante, significa dizer que está dando menos meio, aí, você tem que saber onde é que ele dá. Tem que lembrar, onde é que dá meio para a gente? meio para a gente é 60 graus. Então, como a gente faz uma redução dos arcos côngros, eu tenho que pegar 180 e tirar 60, eu caio em 120, ou seja, 2π sobre 3, e tenho também ele no terceiro quadrante sendo negativo. Aí, eu pego, adiciono, né? Então, você tem que pensar o seguinte, ah, eu estou com no segundo quadrante, então, se eu estava com 60 graus, então, o que é que eu tenho que fazer para eu poder encontrar o outro cara lá onde ele é negativo? Então, a gente tem 2π sobre 3, que é uma vertente aqui onde o cosseno vai dar negativo, lembrando que o cosseno é negativo no segundo quadrante, tá? e no terceiro quadrante. Então, aonde é que o cosseno vai dar menos meio no terceiro quadrante? Tem que lembrar da redução. Então, você tem que pensar o seguinte, ah, eu tenho 60 graus e quero levar lá para o terceiro quadrante fazendo arcos côngros. Então, não é quanto passa, então, está passando 60, então, eu tenho exatamente 240 graus. Portanto, aqui, eu vou ter o cosseno de 240 graus. Mas, o cosseno de 240 graus é exatamente 4π sobre 3. Ok? Então, 120 com a π sobre 3. Agora, eu vou pegar cada um dos casos aqui e resolver. Vou pegar x menos π sobre 3 e vou igualar a 2π sobre 3. Fazendo isso aqui, a gente tem o quê? 2π sobre 3 somado com π sobre 3. Então, estou dizendo, fazendo essa soma aqui, vai dar π, porque é 3π sobre 3, dá π. Então, no primeiro caso aqui, o x deu π. No outro, eu tenho x menos π sobre 3 igual a 4π sobre 3. Ok? E aí, o que acontece? Eu vou ter x igual a 4π sobre 3 mais π sobre 3. Então, estou tendo x igual a 5π sobre 3. Portanto, como é que vai ficar ali na primeira solução? se o x era π, pessoal, então, todos os múltiplos de π vai acontecer. Então, basta eu colocar kπ, porque vai acontecer em π, mas também vai acontecer na volta seguinte do π, que é exatamente em 3π. portanto, eu posso botar na verdade, eu posso botar kπ e já para o outro caso, eu tenho 5π sobre 3, aí eu adiciono mais 2 kπ. Na verdade, aqui eu tenho que ter 2kπ mais π, porque o π precisa evoluir também. Essa é a solução. E por último, vamos resolver aqui essa equação envolvendo a tangente. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver agora essa equação envolvendo a tangente? Eu vou ter o seguinte, basta fazer a tangente de x igual a y. Então, basta fazer a tangente de x igual a y. Então, olha só o que vai acontecer. Tangente ao quadrado de x, mas a tangente agora é y. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes a tangente de x agora é y mais 1 igual a 0. Se você observar, isso aqui é um produto notável. Isso nada mais é do que y menos 1 ao quadrado igual a 0. Porque se você desenvolver y menos 1 ao quadrado, dá exatamente essa expressão. Mas se eu tenho um número ao quadrado sendo igual a 0, seria porque esse número é 0. Significa dizer que meu y é 1. Só que eu não estou atrás de y. Eu estou atrás de x. significa dizer que assim, a tangente de x que é igual a y mais o y é 1. Então, a tangente de x é 1. Significa dizer que a tangente de x é a tangente... vamos olhar para o primeiro quadrado é de 45 graus. Ora, se ela está dando 45 e sobre 4, aí você adiciona mais o kπ. Um k pertencente aos inteiros. Então, essa é a solução do nosso problema. Portanto, pessoal, bons estudos e espero que vocês tenham aprendido e que vocês continuem estudando, resolvendo os exercícios e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.